Olá, meus amores! Começando com mais um vídeo aqui de rotina capilar. E antes de iniciar essa rotina, não esqueça também de passar lá no canal da minha amiga Geisa Novaes. O link do canal dela sempre tá aqui no box de informações e eu sempre tô divulgando o vídeo dela no final do vídeo. Nem todo mundo assiste o vídeo até o final. Ela também é crespalizada, traz vídeos de rotina, só cuidados de cabelo pra quem gosta e bastante resenha. Então, é isso, gente. Ó, meu cabelo tá assim, da última rotina que eu fiz, que foi com a máscara da Bio-Estrato, a Resgate, ó. Tá desse jeito, tá meio sujinho, mas nem tanto. Antes que vocês perguntem, o Joaquim tá com o pai dele, hoje é domingo. E eu tô aproveitando pra gravar vídeo, né, porque minha irmã logo tá indo embora também. E aí eu vou ter que... Na verdade, já voltei a gravar no final de semana, né? Sábado eu dou uma limpeza na casa e no domingo eu deixo pra gravar, né? Aí é aquela correria. O Joaquim tá ali resmungando como sempre, porque quer ficar o grude comigo por causa do peito. E é isso, gente. Vou começar a passar o pré-xampu. O pré-xampu que eu uso é esse aqui, Puple, da Evercare. Ele é o meu favorito. E, graças a Deus, o meu novo chegou. Porque é algo, assim, que eu quero ficar investindo sempre, sabe? Dessa vez eu não ganhei. Eu comprei mesmo nos combos aí da promoção, como eu falei nos outros vídeos pra vocês. E também, gente, comprei vitamina, né, pro meu cabelo. Porque eu tava tomando só sulfato ferroso que a médica passou. E aí eu decidi investir em uma vitamina pra ajudar aí na queda, caso eu tenha, né? Mas uma amiga minha falou que como meu cabelo caiu no início da gestação, que ela acha difícil cair novamente, né? Mas aí a gente já vai cuidando pra ver a situação. E aí eu comprei a vitamina. E aí a gente vai ver, né? Vocês vão acompanhar aí ao decorrer do vídeo, como o cabelo vai se desenvolver com essas vitaminas. Vocês querem chutar qual vitamina que eu comprei? Era uma que tava na promoção ontem, sábado. Deixa aí nos comentários. Aí eu vou tirar foto do cabelo direitinho. E aí a gente vai acompanhando, ó. Pré-xampu aplicado no cabelo. Esse pré-xampu rende bastante. E eu sempre passo no comprimento, sabe? Ele derrete o cabelo, gente. É o melhor pré-xampu que eu já usei. Maravilhoso. E aí eu passo um pouco aqui nessa parte da frente. Porque o meu cabelo é sensível, como eu sempre falo pra vocês. E é isso, gente. Vou deixar aqui agir 10 minutinhos na touca. E aí a gente vai lá pro tanque pra arrumar o cabelo. Vocês viram aí o Joaquim, né? Tava manhozinho. Aí dei um mamazinho pra ele. E ele dormiu. Aí o pai dele tá colocando ele lá pra arrotar. Vou lavar o cabelo, gente. Com esse shampoo aqui, ó. De abacate da Dabene, tá? E aí eu mostro pra vocês o tratamento que eu vou fazer hoje. Bora lá. Tchau. 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 Prontinho, meninas. Tchau. 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 O cabelo que caiu. Gente, desembarassei o cabelo. Soltou bem pouco o fio. E tem um fio aqui na mão. E acho que nem vai dar pra fazer o bolinho. Mas vou tentar. A vitamina que eu tô tomando por enquanto é a vitamina que a médica passou. Que é o sulfato ferroso, né? Por conta... Pra não ter anemia. Porque eu tava no início da gestação. Tava com o início de anemia. E deixa eu embolar aqui pra mostrar pra vocês o tanto de cabelo que caiu. Como hoje é domingo. Os vizinhos tá tudo em casa. E tá esse barilho aí no fundo. Que a lavanderia da vizinha é aqui atrás. Ó, caiu esse tantinho de cabelo. E agora eu vou vir aplicando a ampola, tá? O Joaquim já começou ali reclamar. E não é fácil, gente. Deixa eu gravar a rotina pra vocês. É... Porque rotina é um pouco demorada, né? Ainda mais que a gente para pra gravar. É... Pra conversar aqui. Então, eu estando sozinha em casa, eu não dou conta de gravar vídeo. Eu até dou conta de cuidar do cabelo. Mas parar assim pra gravar, não tem como. Ai, tem um cheiro maravilhoso. É a segunda vez que eu tô utilizando ela. Peguei uma quantidade aqui. Boa, ó. E ela pede pra deixar de... Cinco a dez minutos. E vocês têm me perguntado muito, é... Quantas vezes por semana eu lavo o cabelo? Gente, eu lavo meu cabelo duas vezes na semana. Que eu acho que é o ideal pra mim. Duas vezes na semana. E todas as vezes eu faço tratamento sim. Tem cabelo que dá efeito rebote se tratar em todas as lavagens. Mas isso vai depender de cabelo pra cabelo. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso cabelo. Muitas das vezes tem cabelo que só precisa ser lavado com shampoo e condicionador. E um levinho e pronto. Que as vezes o fio realmente fica sobrecarregado. Mas o meu cabelo... Como é um cabelo alisado, um cabelo fininho. E eu voltei a usar fontes de calor. Eu sinto necessidade sim de fazer tratamento todas as vezes que eu lavo. Que é duas vezes na semana somente, tá? Então, ó... A ampola desmaiou o meu cabelo. E aí eu venho, ó... Massageando. Venho massageando bem. E hoje eu tô com sono. Porque o Joaquim acordou mais vezes essa noite pra mamar. Então a gente... Quando tá pegando naquele sono profundo. O bebê vai e acorda. E não é fácil. Mas tô me acostumando. Graças a Deus. Tô conseguindo tirar de letra, sabe? No início tava muito difícil. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Pra incentivar outras mãezinhas, né? Porque as vezes a gente vê vídeo aqui na internet. As pessoas tudo bem cuidadas. Cabelo em dia, um em dia, sobrancelho em dia. Só que por trás disso tem tudo, né? Um sacrifício aí. Então, ó... Tá soltando um pouquinho o cabelo. E eu sinto que meu cabelo tá caindo mais na frente, gente. Não aquela queda brusca. Não aquela queda brusca. Mas eu sinto. Cabelo tá soltando mais na frente. Tem fios até menorzinho. E não é quebra, tá? Porque tem o... Aquele pontinho branco. Então... Por isso que eu já pedi uma vitamina. Pra poder nascer fios mais rápido. E... Usando tônico, né? Mas meu tônico tá acabando. E esse tônico é tão caro. E eu gosto dele, gente. Então, ó... O cabelo aqui tá super desmaiadinho. Agora eu vou enluvar aqui o outro lado. E, gente, é tão bom cuidar do cabelo, né? A gente se sente tão bem. E eu amo gravar vídeo, sabe? Pra quem não sabe... Quando eu iniciei o canal... Que tem muito tempo atrás. Mas eu dei uma pausa. E voltei. Tem uns três anos, mais ou menos. Eu tava passando pelo mar. Um início de depressão, assim, terrível. Sabe? Por causas familiares mesmo. E aí eu comecei a gravar. E eu nem sabia que... Que o YouTube pagava, sabe? Eu não sabia. Então, eu gravava. Porque eu realmente gostava. Eu sempre gostei. E tá aqui gravando. Me faz tão bem. Depois eu parar... Pra editar o vídeo. Pra editar o vídeo é mais fácil. Porque eu pego o Joaquim no colo. Às vezes ele quer mamar. E eu vou editando devagarinho. Mas me faz muito bem. É cansativo. É. É corrido. É. Mas é algo que... Me ajuda a distrair minha mente. Sabe? Porque todo mundo passa por momentos difíceis. Por fase difícil. A vida não é fácil. Como a gente vê aí no Instagram. Porque a gente acaba mostrando só a parte boa, né? Que a gente não... Nem todo mundo mostra a parte ruim. Recentemente eu gravei um vídeo falando... De uns problemas que aconteceram comigo, né? Dos tais, dos jogos. Mas é algo que eu tô superando também. E assim a vida continua, né? O importante é a gente ter saúde. Ó. Tem bem pouquinho cabelo na mão. Então, ó. O Zizinho começou a falar. Então eu já volto pra gente enxaguar o cabelo. O Zizinho começou a falar. Prontinho, gente. Lavei o cabelo e condicionei. Já penteei aqui o cabelo. E agora a gente vai vir com o tônico, né? O tônico é o de sempre. É o da Gold Spell. Tônico poderoso. Link de compra aí no box de informações. Do pré-shampoo. Do tônico. Da progressiva que eu utilizo, tá bom? Se vocês quiserem comprar como é o link. Ajuda bastante. Então, ó. Começar aqui pelas entradas. Como sempre, né? Fica até enjoativo eu falar isso em todas as rotinas. E aí eu capricho na frente mesmo. É o lugar que eu mais capricho. E aí eu vou abrindo o cabelo assim, ó. E vou aplicando. Então, bora lá aplicar aqui em todo o cabelo. Tônico, gente, em rotina faz toda a diferença. Ainda mais quem tá com queda. Tá? Não importa o tônico, gente. Utiliza o tônico aí que tiver alcance de vocês. Eu tive que ligar em light. Porque o sol mudou de posição. E aqui o quarto ficou bem escuro. Mas eu gosto de gravar com a luz natural mesmo. Eu venho aplicando. Aí depois eu venho e faço a massagem. Então, bora lá. Gente, vou escovar aqui o meu cabelo rapidinho. Deixa eu mudar aqui a posição pra ver se melhora. Porque o Joaquim começou a reclamar lá. Ele tá com o meu marido. E aí eu vou lá ver. Mas ele já mamou. Tá com a fralda limpinha. É manha mesmo. Sono. Ele tá manhoso demais. Então, vou passar esse óleo aqui, ó. Ele tem proteção térmica. Óleo da minha irmã. Já falei pra ela que eu vou ficar com esse óleo pra mim. Que eu gostei muito, gente. Ele deixa a raiz bem baixinha do cabelo. E fica parecendo um liso natural, com muito brilho. Então, vou pegar aqui uma... Tá travado. Vou pegar aqui uma quantidade, ó. Um pumper pra um lado. E aí eu venho passando e já massageando, gente. Meu cabelo se deu muito com esse óleo. Aí eu vou pegar mais um pumper. Suspensei que ia cair. Pro outro lado, ó. Vou passando nas pontas e vou subindo. A escovação que eu faço, gente, é só na raiz. E as pontas eu seco com jato morno do secador, tá? Então, bora lá começar a escovação. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Aqui vai dar pra ver, ó. Com bastante brilho também. E, gente, eu tô apaixonada por esse óleo aqui da Eucelio. Vou passar mais um pamper dele. Que é o óleo da minha irmã, né, gente? Tô acabando com o olhinho da bichinha. Ele é tão levinho, gente. Ele desmaia o cabelo também. Coisa boa, a gente tem que compartilhar, né? Por mais que seja parceria ou não, tudo que é bom, eu faço questão de compartilhar, gente. Coisa ruim, mesmo que sendo parceria, eu não divulgo, não. Eu falo a realidade. Que nem teve uma vez de uma escova que eu ganhei de parceria e eu ia ganhar comissão por venda. E aí eu fiz o teste, até gravei pra vocês e eu não gostei. E eu falei a verdade, né? Porque não adianta a gente mentir também por dinheiro. Porque a gente acaba perdendo a confiança dos seguidores, né? Então, ó, o cabelo tá aqui super encorpado. E agora o que eu vou fazer, gente? Quando eu falo pra vocês que esse óleo deixa a raiz bem baixinha, vocês não têm noção. Testa aí e depois me conta. A Geisa acho que tem desse olhinho. Ela podia contar pra gente, né? Mudei aqui a posição pra vocês poderem ver melhor. O que eu vou fazer agora? Vou usar a minha toca da Nerolisa. A minha Tentei que lavar. Ela é maravilhosa. Sempre falo aqui pra vocês que tem revestimento de cetim por dentro. Cetim bom. E aí eu vou colocar ela aqui no meu cabelo. Enquanto eu temperar ali um feijão. Aí mais tarde eu volto aqui pra mostrar o cabelo depois da touca. Eu já gostei do resultado sem a touca. Com a touca eu vou amar ainda mais. E tem link de compra, gente. De tudo que eu uso, que eu gosto, tem link de compra aqui no bloco de informações. Então, eu vou colocar aqui a touca. Eu coloco a touca rapidinho também. Cabelo bem alinhadinho. Com muito brilho. E eu voltei a utilizar a touca por conta que minha raiz tá alta, né? Que ela deixa a raiz bem baixinha. Mas quando touca progressiva em dia, eu nem utilizo ela. Eu uso a touca de cetim, mas aquela aqui é mais fofinha. Então, eu já volto pra gente finalizar a rotina. Pra vocês é rapidinho. Pra mim é uma demora ainda. Então, meus amores, finalizei mais uma rotina capilar. Mesma vez uma maquiagem aqui maravilhosa, que eu amei. Então, vamos lá, gente. Vou tirar aqui meu cabelo da touquinha da Nerulis. Minha touquinha tenho que tomar vergonha em lavar. Vamos ver. Olha isso. Deixa eu arrumar aqui. Então, meninas. Vou mostrar os produtos que eu utilizei na rotina de hoje. Comecei com esse pré-shampoo aqui da Everk. Que ele tem ácido hialurônico e óleo de mirra. Deixei ele 10 minutos. Depois eu vim lavando o meu cabelo com esse shampoo aqui da Dabeli de abacate. Lavei por duas vezes. Depois eu vim com esse tratamento aqui. Nutrição. É mega dose. Efeito salão da ECO. Que ela tem ácido hialurônico, ceramidas, ômega 6 e 9 e óleo de girassol. Deixei agir 10 minutos no meu cabelo. Condicionei com o condicionador de abacate da Dabeli. E aí depois eu vim com o tônico. Esse aqui, né? Que é o tônico da Gold Spell. Tônico poderoso. Passei em todo o couro cabeludo. E eu usei esse óleo aqui, ó. Daí eu serve pra escovar o cabelo. E escovei o cabelo como vocês viram. E coloquei o meu cabelo na touca de cetim. E eu amei o resultado, ó. O cabelo tá bem macio. Do jeito que eu gosto. Brilhoso também. Ó, isso aqui. Com caimento ótimo. E a raiz bem baixinha, só escovada. Ó, como que tá com caimento bom. E eu amei a rotina de hoje, gente. Gravar no final de semana é difícil. Aqui tá mais agitado. O pessoal tá mais em casa, né? Mas é os dias que vai tá dando pra mim gravar agora. E eu vou mostrar o meu cabelo de costa aí pra vocês verem o resultado. Então, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de clicar em gostei. De se inscrever aqui no canal. Para acompanhar os próximos vídeos. Tchau, tchau.